Os portugueses foram às urnas e reforçaram a confiança no Partido Socialista com uma maioria absoluta. O PS foi, claro, o vencedor destas eleições, com 41,7% dos votos e elegeu 117 deputados para a Assembleia da República. Contra todas as sondagens, o PSD conquistou 27,8% e obteve 71 mandatos. Outra das surpresas da noite é a subida do Chega, que se assume com uma terceira força política. André Ventura alcançou 7,2% dos votos e vai contar com 12 deputados no Parlamento. Em quarto lugar ficou a Iniciativa Liberal com 5% e 8 deputados. Seguem-se depois os partidos de esquerda. Bloco de Esquerda conseguiu garantir 5 lugares. Já o PCP elegeu 6 com 4,3%. O PAN e o LIVRE não chegaram aos 2%, mas cada um elegeu 1 deputado. Destaca ainda para o CDS que, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, está fora da Assembleia da República. De sublinhar ainda que a taxa de abstenção baixou pela primeira vez desde 2005, ao chegar aos 42%. Acesse o nosso site www.acadar.org.br. Acesse o nosso site www.acadar.org.br. Acesse o nosso site www.acadar.org.br. Legenda Adriana Zanotto